Malu e Alice Conta pro pessoal o que a gente vai fazer hoje A gente vai fazer uma pesca Vocês vão pescar, meninas? Você vai pescar também, Alice? Sim Gente, olha onde a Malu e a Alice vai pescar Mostra pro pessoal Olha, gente, um lago aqui Vamos pescar então? Será que vamos pegar peixe? Cadê o anzol, Malu? Cadê a varia de pescar? Aqui, olha Está esperando vocês Cuidado O que, Alice? É, Alice e a Malu Vai pescar aqui agora, gente Vamos ver se elas boas de pescar Se ela não pegar muito peixe O que? A mãe vai colocar a isca aí pra você pescar então A Alice está lá à frente já Vamos, filha Pessoal, e você já pesca? Pelo pessoal, vocês já pescaram, filha? Já pescaram, pessoal? Quem já pescou a Malu a primeira vez, hein, filha? Primeira vez Primeira vez que a Malu vai pescar, pessoal Vamos ver se tem peixe aqui, gente Olha lá Que lago lindo É um lago isso aqui, ó Olha lá Ele é muito longo Enquanto a Malu vai pescar Olha Alice, onde é que está, pessoal? Lá No parquinho, né? Ali Olha aqui quem está pescando Abaixa aqui agora, filha Gente, a Malu está pescando, ó Cadê? Olha a Malu a concentração Filha Quando ele beliscar, você... Olha pra mãe Quando ele beliscar, você puxa Pai, você está concentrada Está concentrada? Gente, olha lá, Malu Pescando Oi Você quer o que, Alice? Você quer pescar também, Alice? E aí, filha? Nada? Nada Olha aqui Nada ainda? Nada? Olha lá, gente, ó Vem aqui pescar, Alice Calma, Malu Vem aqui pescar, vem Vem pescar Vem pescar, vamos Olha lá Olha lá Concentração Vamos ver se ela é boa de pegar mesmo É que, filha? Ah Não tem nada Comeu Olha aí Cadê o anzol? Cadê o anzol? Olha aí Comeu Vamos Fugiu Fugiu também? Eu tô tipo Uma beliscada Hã? Aí eu tentei puxar mais Nada Vamos tentar mais? Vamos A mamãe vai tentar também Tá Deixa eu apanhar mais, peraí Uma luta pescante Será que ela vai pegar um peixe? Filha, e aí, aí? Olha, a gente pegou A mamãe pegou Olha aí, filha Você conseguiu pegar o peixe? Olha aí A mamãe conseguiu pegar o peixe Olha, gente Quem já pescou e conseguiu pegar o peixe também A mamãe pegou, ó E é grande O peixe foge em você Que lindo Vai devolver ou vai ficar mais calma? Vamos devolver o peixe para o rio? Espera aí Tem que tirar Mamãe tem que tirar Espera aí Olha isso E agora? Ele tem o ferrão, gente O que é para tirar ele? O que é ferrão? O rio aqui, ó Machuca a gente A cabina dele aqui, ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Viu, filha? Ó É só aqui o ferrão, né? É Ai, gente Olha, Alice Vem ver o peixe, Alice Eu e o peixe Olha o peixe, Alice Olha, pessoal O peixe, ó A Malu pegou o peixe, filha Peguei Você quer ver, Alice? Alice, vai ver o peixe Vem ver, Alice Olha o peixe, Alice Que a Malu pegou Olha aqui, ó Oi, cuidado Olha aqui Viu? Vamos devolver Para mim, filha Vamos devolver, gente Baixa, mana Baixa, mano Traz a vara para cá, filha Aqui, filha Vamos Pronto Pronto Eu vou devolver ele para o rio, pessoal Para o lago, né? Ah, ah Olha Tchau, pessoal Não esquece de deixar o ar aqui Milhão Eu vou jogar Pode jogar, será? Na altura? Um, dois, três e... Tchau, peixinho Olha, Alice Que não foi? Vai pescar, Alice? Sim Alice agora vai pescar, pessoal Quem vai pescar agora? É É muito grande Deixa eu ver Vamos colocar esse aqui Ó, pessoal É uma macia Nós vamos colocar no azote Uma minhoquinha E Alice vai pescar Vem, Alice, no colo da mamãe Gente, Alice está pescando agora Malu, será que Alice vai pegar um peixe também? Vai Hã? Mas aí, Malu, tem que soltar ele Tem que soltar? Pessoal, a gente vai pegar o peixe e soltar Olha aí Ih, não está não Acha que sim? Peixinho Ah, ah Ih Ah Ih 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 Você pescou um peixe incrível Olha que pena, Elzal Olha, quase pegamos, Alice Pega de novo, filho, e lá mais uma isca Ah Ih 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 Nada, gente Tá difícil sair alguma coisa aqui, hein Ah 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 Não vai vir peixe, não Ah Ah Peraí, peraí, peraí Ah 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 Desistir da nossa pescaria, hein, Alice Alice Você não conseguiu pegar nenhum peixe Gente, olha a Malu e a Alice como estão A gente acabou de pescar, né, meninas Agora a gente vai ver aqui mais coisa, porco, né Olha lá o que tem ali, gente, ó Olha quanto gato, Alice Olha, Malu, quantos Ah Gente, que coisa linda Colocamos chapéu no sol, tá muito quente Vai lá, vamos, Alice, vamos, Malu Cavalos Cavalos Olha, cavalos, Malu Três Três cavalos, ó Eu vou chamar em inglês, três cavalos Três cavalos Três cavalos Três cavalos Olha lá, três cavalos, pessoal A Malu fica pra trás, você tá fazendo o que, filha? A Malu tá fazendo pegadas, pessoal, pra não se perder Hã? O que você tá vendo agora? O porco O porco Olha ali, gente, chapéuzinho na cabeça por causa do sol Eu não consigo ver o porco Você não consegue ver os porcos? Tá longe, né? É E você viu o que aqui? Hã? Você viu o que? Hã? Viu vaca Cavalo E o que mais? Boi Boi Como é que o boi faz? Hã? E o cavalo? Hã? 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 E você foi pescar hoje com a mamãe? Hã? Pegou um peixe? Você pegou um peixe? Você não Quem pegou um peixe? Sim A mana que pegou um peixe? Você não pegou, né? Olha lá a mana lá na roça Achamos uma coisa aqui, filhas Cadê? Duas corujas, pessoal Achamos aqui, olha lá Duas corujas Alice, você viu a coruja? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, você viu? O que, Malu? Primeira vez que eu vi uma coruja Primeira vez que você está vendo a coruja Você viu que lindas? Pena que está longe, filha Não é para pegar Não é para pegar, Alice? Por que, Alice? Ela pica Ah, é? Ela pica, filha? Gente, olha Alice, viu uma coruja Ela é bonita, Alice? Olha que lindo, meninas Que pequenininho Sai, vaquinha, da frente Para mim ver mais Para mostrar para o pessoal Sai, vaquinha Olha lá, ela obedeceu Ela saiu, olha que lindo Olha lá, eu estou mostrando E olha aqui o que estão fazendo Ei Estão fazendo o que? Um castelo Pegando na terra Olha aqui As meninas pegando na terra Vamos? Meninas Gostaram do passeio? Você gostou do passeio, Alice? Então dá tchau para o pessoal Tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Não esquece de deixar um like Tchau, pessoal Tchau